Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oi gente, estou num lugar que você já deve estar percebendo, cheio de palmeiras Olha lá, o helicóptero passando E eu vou gravar pra vocês, gente, um pouquinho dia de hoje Eu não gravei de manhã pra vocês porque eu saí de casa, tipo, bem cedo Eu saí, tipo, acordei 5 horas da manhã Mas muitos de vocês já sabiam pra onde eu estava indo, pra Flórida E eu vim, gente, visitar a minha amiga Rafa Ela tá até aqui, olha Oi Tá aí, gente, que só cresce a barriga Porque a menina fica igual, gente, não entendo Mas aí a gente vai ter um dia bem divertido hoje A gente já comeu E agora a gente tá indo, tipo, num go-karting Então eu vou mostrar aqui pra vocês É bem grande, então eu vou mostrar tudinho pra vocês E depois quando a gente chegar lá na casa, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Agora fechou, tá tipo assim Bem escurinho, mas as palmeiras São muito lindas Olha gente, esse é o quartinho de visitas Olha que lindo Gente, sério, a Rafa tem super estilo Assim com decoração E olha a toalhinha, que linda Amei, aí aqui tá as malas Trouxe só essa e essa E aí as que eu também vou pra altar Então vou estar vivendo dessas malinhas Os próximos dias Tchau 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 Tchau